Na equipa da Madeira existe um caso muito particular, uma vez que temos uma família que faz parte da equipa de sub-14, pai, mãe e filha, numa relação que acredito deva ser muito difícil de gerir e por isso eu perguntava ao pai Paulo como é gerir toda esta situação em que quando está fora das quatro linhas é o pai Paulo, quando está ali no campo passa a ser o treinador. Bom, uma coisa é aquilo que eu penso que é, outra coisa é o que a minha filha sente. Eu tento ser sempre para ela o melhor exemplo possível, quer como treinador no campo, quer como pai em casa, mas é verdade, é uma situação extraordinariamente difícil porque não sei muito bem onde é que anda o limite de entendimento dela, da intervenção enquanto pai ou enquanto treinador. E isto é uma aprendizagem muito grande para mim, talvez seja um privilégio eu tentar deixar de charnir as duas coisas e tentar compreender para mim próprio se estou a ser o melhor pai quando sou treinador ou se estou a ser o melhor treinador quando sou pai. E a verdade é que muito do que a Cristina é, sem dúvida, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos com ela, quer eu como pai, quer a mãe, como mãe e como treinadora. Outra coisa é a verdade o que ela sente e é ela que o poderá dizer, mas é provavelmente dos maiores desafios que eu tenho na vida aos meus 51 anos. A mãe Kelly, queria perguntar-lhe se vocês têm algum tipo de acordo, polícia bom, polícia mau e quando o Paulo é um pouco mais duro nos treinos depois, aparece mais como mãe e menos como treinadora. Não é preciso esse acordo, nós vamos percebendo. Se um diz uma coisa, o outro acalma, não é? E nós vamos fazendo esse trabalho em conjunto. Cristina, para ti acredito que deve ser muito difícil também separar as águas. Mas há momentos, eu lembro-me quando jogava que havia treinos em que eu saía e só pensava para mim, não quer haver mais este treinador, não me apetece, ainda bem que é só amanhã daqui a 24 horas, tu não podes dizer isto, porque tu depois vais com o treinador para casa. Portanto, o que é que dizes para ti quando os treinos são daqueles em que o treinador é assim mais agressivo ou mais crítico em relação à atuação? Eu continuo a fazer o que consigo e tento sempre melhorar e continuamos sempre com uma boa relação. Claro que é difícil diferenciar o pai de treinador para mim, mas o damos sempre bem e é isso. Como é que te chamas o treinador quando estás em campo? Pai. E as tuas colegas aceitam isso bem? Sim. Acredito, Paulo, que deva sentir-se muito confortável pelo facto de saber que no balneário não se fala mal de si. Oi, não tenho essa certeza, pá. Não tenho essa certeza. Provavelmente falar-se-á mal do treinador, porque eu acho que não há equipa alguma que em momento algum não fale mal do treinador. Acredito, talvez, que sendo o grupo de miúdas que nós temos um grupo espetacular, que reservem esses comentários na ausência da Cristina. E eu acredito que isso ocorra. Mas que eu vejo como sendo uma situação perfeitamente normal e natural. E esta relação que eu tenho com a Cristina e com a mãe dentro do basquete tem sido é verdade que difícil, mas eu penso que tem sido bem conseguida. Hoje a Cristina é uma jogadora para o escalão, acho que muito completa. Precisa, obviamente, de melhorar. A competição vai lhe trazer isso. Não sei se vou continuar sempre a lhe poder dar essa ajuda. Enquanto me for possível, é esse que eu vou tentar fazer. Agora, a relação no balneário, eu até espero que digam mal, porque é uma relação saudável que pode existir na equipa, é quando nem tudo vai bem com o treinador e com a equipa. Porque senão, um dia em que a minha equipa não precisar de mim, quando se diga só bem de mim, eu vou-me embora. Kelly, já percebemos que há uma grande união entre as miúdas. Tivemos agora um jogo bastante emotivo e ainda por cima não terminou com o resultado que queriam, certamente. E está toda a gente aqui à espera que termine esta entrevista. À espera da Cristina para a receber mais uma vez. Ela é a vossa filha. Mas, na verdade, são todas um pouco filhas. Um bocadinho, sem dúvida alguma. E vejo-as todas um bocadinho com a minha filha. E o apoio que dou à Cristina, dou a qualquer uma delas. Não digo de igual modo, logicamente está aqui a filha, não é também que está ao lado da filha, mas eu dou o mesmo apoio que dou à Cristina, que darei à Cristina. Vou dar a cada uma delas um bocadinho, sem dúvida alguma. Bem, Cristina, na edição anterior, Madeira terminou na segunda posição. Um excelente registro. Que ambição é que trazes para este ano, para esta edição da festa? Vamos sempre jogar para ganhar e esperar um melhor resultado do ano passado, o primeiro lugar. Sempre com a perspectiva, que vai ser difícil, vamos afrontar umas grandes seleções, mas vamos sempre com esse propósito de ganhar. Muito obrigado. Obrigado. Igualmente, obrigado. Obrigado.